Estou aqui gente, tomando aquele solzinho, tranquilamente, aqui na Avenida Cristiano Machado, 24 horas, na Virtus, para fazer uma oferta mais do que especial para você. Estou ao lado do seu próximo SUV, Nissan Kicks, ano 2018. Esse carro tem apenas 42 mil quilômetros rodados. Esse aqui, automático, câmbio CVT. Vou te falar o preço. Antes de falar o preço, gente, namora mais um pouquinho esse carro. Dá uma olhada no interior desse carro. Está muito completo, está em perfeito estado, está lindo, está maravilhoso e a oferta especial tem que ter preço. Preço para você comprar hoje aqui na Virtus, 83 mil e 900 Kicks. Câmbio CVT, baixe o KM, só encontra onde? Aqui na Virtus. Vem para cá, vem.